Um rapaz de aproximadamente 20 anos morreu após ser atropelado por um ônibus interestadual na BR-262, em Nova Serrana. O acidente foi registrado na noite de terça-feira, 8 de outubro, no quilômetro da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o ônibus da empresa Gontijo seguia de Belo Horizonte para Goiânia, quando o pedestre entrou na frente do veículo de repente. A vítima não portava documentos e não foi identificada. O corpo foi removido por uma funerária para o Instituto Médico Legal, IML, de Nova Serrana. Nenhum ocupante do ônibus sofreu ferimentos. O G1 procurou a empresa Gontijo para comentar o caso e aguarda o retorno. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Pó΂ O G1 O G1 O G1 O G1 Tchau, tchau.